Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e você está aí mais um Amados Livros. Eu estou aqui hoje para mostrar com vocês a minha TBR da Carnal Win. Não ia ter uma TBR, a gente não ia colocar desafios para a TBR, mas vocês sempre pedem. E a gente acabou decidindo colocar pelo menos três desafios para nortear vocês. Como vocês já sabem, o meu grupo é o Insomnia, que é voltado para o terror, suspense e horror. E da Thaisa é o Carnaland, que é voltado para a fantasia. E o do Rafa é o Skynet, que é voltado para a cultura pop e ficção científica. Gente, ficção científica também engloba distopias, tá? Sei que muita gente ficou perdida sem saber, mas distopias é um gênero de ficção científica. Então, se você não sabe, fica na dúvida, você pode ir lá para o Skynet. Tadinho do Rafa, está se sentindo abandonado. Mas não liga, vocês podem vir para o Insomnia, porque de longe, melhor equipe. Nós sabemos, né, gente, o terror sempre ganha, porque é mesmo temático. Melhor grupo é da Tia Milas, venham para o lado negro da força. Então, esses são três desafios para nortear vocês. Não é obrigatório, vocês podem fazer ou não eles. Mas vale ressaltar que os desafios são meio que padrão. Mas, por exemplo, na minha equipe, todo mundo que for fazer vai fazer esses três livros, só que voltados para o terror. Tá, tá, e três livros, só que de fantasia. Três livros, ficção científica. Vocês vão ver. O primeiro desafio de Tibiar é um livro de capa branca. Então, no caso do Insomnia, é um livro de capa branca de terror ou horror ou suspense. Então, para esse quesito, eu escolhi Ed, Lauren e Warren, Demonologistas, que foi lançado pela Dark Side Books. A capa é branca, mas também sujinha para dar aquele clima de terror. Então, essa vai ser uma das minhas leituras. Eu estou muito cedida para conhecer os casos dos Warren. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essas coisas, né? Meio louca, mas ok. O segundo desafio é um livro com mais de 300 páginas. No meu caso, é um livro com mais de 300 páginas de terror. Então, eu escolhi Esculhidão Total 100 Estrelas, do Stephen King. É um livro de contos. Ele tem 350, 60? Ele tem 390 páginas. Então, ele é a minha escolha para essa categoria. São contos, então eu acho que eu vou conseguir ler mais rápido. Eu vou ler um pouco mais um ponto, por vez, não é paradinha. Eu falo com outras leituras, porque eu já soube que tem alguns pontos que são pesados, né? King. Não sei porque eu tinha dúvidas disso. E o terceiro e último desafio que a gente vai propor é um livro esquecido na estante. Um livro esquecido na estante de terror? Ha! Ou horror, ou suspense, enfim. Eu escolhi o Nosferatu, do Joey Hill. Vamos deixar tudo em família, né? Porque o Joey é o filho do Stephen King, então, né? Eu já devia estar lendo esse livro. Eu acabei largando ele. Ele ficou meio esquecido na estante. Então, esse é o momento para eu ler. E o cachecol chegou meando, querendo atenção. A minha filhinha vai participar da Carnawing também, mas, gente, no melhor grupo que tem. Está toda encoelhada, porque eu estava rolando na terra. A minha filha é gatizinha, né? Olha a minha mocheguinha, tá linda, né? Faz manhã. Então. Então, gente, são minhas três escolhas de leitura para a Carnawing. A minha tibiar está bem, assim, né? Pezadzinha. Mas eu tenho certeza que vai dar conta. Vocês não são obrigados a seguir esse desafio de tibiar. Mas é bom para brincadeira. A gente vai deixar. Então, eu estou super ansiosa para a Carnawing chegar. A gente vai lançar os desafios em vídeo, como a gente fez na Carnatona. Então, fique ligado nos canais. Se é possível, já ativa o sininho dos nossos três canais. Para na hora que o vídeo sair, vocês já pegarem. E vamos divulgar também nas redes sociais. Eu estou sem celular no momento. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Eu provavelmente vou pegar o Sprint só a partir da noite, quando eu chegar em casa, pelo computador. Mas, eu vou falar com o Rafa e com a Thay. Para eles ficarem com vocês durante os outros períodos. E eu estou muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. Então é isso. Vejo vocês em breve. Já vai contando a tibiar de todos vocês. Meus insômias lindos e maravilhosos. E vamos ganhar isso aí. Porque eu não entro para perder. Então, até a próxima. Tchau.